ae e eu te quero calo mas tu não vai ficar calo não louco eu te quero calo e ae Não, é mentira, é mentira, ele me amassou no meu carro. Amassar, mas foi hilário. Não, para, ele me amassou no meu carro. Esse é filho da puta, esse é filho da puta, e eu confesso que eu sou um filho da puta. Amassaram os outros no meu carro, velho.